Música Que tal você economizar até 95% na sua conta de luz? Comece a gerar a sua própria energia através do sol com a Ilumisol Energia Solar. Projetos para todos os portes, residencial, comercial e rural. Entre em contato com a empresa referência no mercado. Economize agora com qualidade, garantia e as melhores condições. Ligue 4233046135, rua Turíbio Gomes 974, Vila Bela, Guarapuava, Paraná. Comercial West, desde 1960, oferecendo qualidade e excelência no atendimento. Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen. Seminovos revisados, com garantia e procedência. No setor de peças e serviços, uma equipe altamente capacitada. Além da mais completa linha de peças e acessórios. Comercial West, rua Azevedo, Portugal, 777, centro, telefone 3621-3343. Didio Metalúrgica, fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação. Preciso de soldas e serviços de metalúrgica. Fale com o Didio pelo telefone 99920-9316. Ou faça uma visita na rua Professor Amálio Pinheiro, número 1844, no Batel. Didio Metalúrgica. La Casa Imóveis. Compra, venda, aluguel, administração de imóveis em Guarapuava e toda a nossa região. Equipe altamente especializada. Que vai ajudar você a encontrar o imóvel ideal. La Casa Imóveis, fica na rua Capitão Frederico Virmonde, 1621, no centro. La Casa Imóveis. Mano Tour. Viagens de turismo e compras. Dispomos de uma frota de ônibus moderna, segura e confortável. Viagens para compras para São Paulo e Goiânia. Saída toda segunda-feira com escolta armada. Pensou em viagem? Pensou o Mano Tour. Rua Professor Ianque, 810, bairro dos estados. Telefones, 3035 374 ou 998627703. Mano Tour. SOS Pneus, Auto Center e Recapagem. Aqui você vai encontrar pneus novos, remote e usados, serviço de freios, suspensão, alinhamento e balanceamento. Também trabalhamos com recapagens de pneus na linha agrícola, OTR e carga. Pneus novos, aro 13 a partir de 189 reais. Pneus remote, aros 13, 14 e 15 a partir de 139 reais. Ligue agora e faça um orçamento. SOS Pneus, seu carro em boas mãos. Avenida Dúrio Loço, 1033, bairro São Cristóvão. Sem Limites Transportes Limitada. Desde 1995, atuando no transporte de cereais em Guarapuava para todas as regiões do Brasil. Há mais de 15 anos, transportando com qualidade. Sem Limites Transportes Limitada. Fica na BR 277, quilômetro 344. Sala 6, Guarapuava, Paraná. Telefone 3629 1111. Sem Limites Transportes Limitada. Alô, você de Guarapuava, você do estado do Paraná, você de todo o Brasil, você de todos os bairros de Guarapuava, você do centro, um grande abraço do Miguelzinho da Cordeona. O meu abraço, o meu bom dia a todos. Para você que está aí do outro lado, aí na sua poltrona, assistindo o Miguelzinho da Cordeona. E nós vamos rodar muita música para você, com certeza. Que hoje vai ser gaitaço aí para tudo que é lado hoje aqui, viu? Vou até contar o programa hoje, tá richado de gaitaço hoje, tá bom? Também para você de todos os bairros de Guarapuava. Nós queremos mandar um grande abraço a todos vocês. Para vocês que já estão começando a se preparar para ir para o Fandango, para ir viajar com sua família, nós desejamos aí uma boa viagem. Para você também que está descansando, amigo trabalhador, Nós desejamos aí um bom final de semana, tá bom? E começa por aqui a TV Araucária, o programa Rancho de Chão Batido, que vai se expandindo aí cada vez mais longe para todo o Brasil, né? Daqui um pouquinho nós vamos falar aí de outros estados, também de outras cidades, que mandam um abraço para nós aqui, manda sua mensagem, tá bom? Beleza pura! Vamos iniciar a parte musical do programa de hoje, vamos começar o programa bem animado, uma barbaridade! Clipe novo do Tchê Garoto chegando aí! Sou da Lida da Vida! Levantei cedo pronto pra pegar a estrada, Com a sorte pendurada, na garupa do alazão, Vou dar derrubias em busca de outra empreitada, Enfrento qualquer parada, não mudo de direção. Pois trago a sina de campeira e peão de instância, Não me assusto com distância, vou cumprir minha missão. Sou descorcibe quando lido, não me micho, Não se adeve deixar rabicho pra pisar em Congarrão. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Cheguei na instância e pra já levantou fumaça, Pra mostrar que sou de raça e a Lida, minha devoção. Marquei o gado e dormei toda a potrada, Logo sigo a minha jornada e frenei o meu razão. Fiz alambrado, plantei e a frificada, Me despeço da peonada, terminou minha função. E malo ponche, me mandeio pra outros lados, O destino já traçado e saudade no coração. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Eu sou campeira, eu sou da Lida, eu sou da Vida, Vamos cavar, lutar na hora da partida. Então daí estamos de volta com o nosso programa, Que vai ao ar todos os sábados das 11h até as 12h30, Com a melhor da música, Fandangueira. Tá bom? Quero fazer um convite especial pra você de Guarapop, Pra você de todos os bairros. Hoje, logo mais à noite, Miguelzinho da Cordeona e o Grupo Orgulho Pampiano, Aí no Clube do Madruga no Jordão, tá? A partir das 22h, começa o bailão, Vai até pelas tantas da madrugada, O nosso convite tá feito pra você, tá bom? É, portanto hoje, Miguelzinho da Cordeona e o Grupo Orgulho Pampiano, tá bom? Todos os convidados a comparecer também, No dia 8 de dezembro, Miguelzinho da Cordeona e o Grupo Orgulho Pampiano Se faz presente na grande festa de São Nicolau, Aí no Boqueirão. Todos os convidados a comparecer. Não sei se é dia 8, dia 9, Uma coisa assim, tá? Qualquer coisa aí, depois me corrijam aí, tá bom, produção? Um abraço, pessoal aí do Boqueirão, Vão se preparando aí, tá bom? Vamos pra música! E essa música eu quero mandar pro pessoal aí, De Ibaitino, Paraná, Um abraço para Neuza, E também as suas amigas que estão ligadinho no programa Rede Chambatido, um abraço Neuza. Chegando aí, Grupo Orgulho, E com a música Levou Meu Coração! O amor tem nessas coisas, né? É verdade, parede, né? É a música nova do Rony Enche, hein? Você foi embora e levou meu coração, Meu coração, meu coração, levou meu coração, Você foi embora e levou meu coração, Meu coração, levou meu coração, Meu coração, Você foi embora e levou meu coração, Meu coração, meu coração, Levou meu coração, Você foi embora e levou meu coração, Meu coração, levou meu coração, Meu coração, Me apaixonei, Não devia apaixonar, Mas me façesse bater, Louca paixão, Eu me entreguei, na noite em que te encontrei Agora é tarde demais, desde a ilusão Foste embora e levasse contigo o meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Levou meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Levou meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Esperarei trazer de volta o amor O meu perfume de flor, meu coração Louvou minha paz, deixou saudades pra trás O que fazer sem você, amor de verão Vou sozinho no mundo, vivendo e perdendo a razão Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Levou meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração, meu coração Levou meu coração, meu coração Você foi embora e levou meu coração, meu coração Sacarga, Gaitão Caprisa, chega aqui, Gaitão, velho Que ela vai ser azul e volta o meu coração, velho Vamos lá Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa Quero mandar um abraço para o Clóvis O Clóvis aí da Vila Bela, é isso, né? Um abraço para o Clóvis e também a todos os seus familiares Um abraço para o Digão aí na cidade de Itajaí, Santa Catarina Também em Balneário de Camboriú, um grande abraço, tá bom? Tá dado o recado Também quero mandar um abraço para os amigos de Florianópolis Um grande abraço, obrigado do carinho da audiência E olha aí, estão pedindo para mim contar uma piada no programa hoje Mas que bárbarizade Eu vou contar uma piada, viu, produção? Vou! É, Miguelzinho da Cordiona não se cozinha com a primeira fervura, viu? Não se entregamos para os paraguais de jeito nenhum, viu? Nós já se peleamos nem que seja só com o topo da daga, viu? Não se entregamos e não tem tempo feio com nós, né? E estão pedindo para o Miguelzinho, estão me desafiando para mim fazer um... Contar aí uma piada Olha, eu vou contar Eu vou contar a piada do velório, é isso mesmo, né? O Bendo chegou no velório lá e viu, ia estar zinando Deus e todo mundo, viu? Chegava um e outro, arruma 50 centavos aí 50 centavos aí E todo mundo para comprar cachaça, viu, né? É noite de frio, né? Já viu, né? E ele foi fazendo a volta em todo mundo Todo mundo que estava terminando, ele chegou na viúva A viúva foi pegar um dinheiro para ele Daí ele pegou e disse, não, não precisa O senhor não precisa, o senhor já entrou com o defunto Vou te contar, viu? Que barbaridade! Vamos fazer o seguinte depois dessa aí Vamos para a música aí Que barbaridade, viu? Vou te contar uma... Mas tem dessa, né, Paulo? Tem dessa aí, viu? Ah, falando nisso, agora é no simáforo No simáforo de Guarapava, a onda está pegando, viu? Se para o simáforo, vem aquela fila de nego, viu? Pedir dinheiro para tomar cachaça, viu? Vou te contar uma coisa Tá ficando bonita a coisa, viu? É difícil um simáforo Que não tenha dois, três Pedindo dinheiro ali para tomar cachaça, viu? Eu vou te contar uma coisa, viu? Vamos fazer o seguinte Vamos para a música? Vamos deixar aí os Valdir E Carlos Magrão com a música Nós E nós vamos tomar chimarrão E na sequência tem muito mais! Simbora nós, aê! Chorei Chorei Porque a canção que eu fiz já andou Você ainda não entendeu quem eu sou Eu continuo cantando pra você Chorei E arrependido por não ter dito pra ti Que aqueles darmos princípios que eu escrevi Era a resposta do que você perguntou Você Para mim foi como o raio de luz A inspiração dos versos que eu compus Que a cada dia me dão forças pra viver Você Foi quem deu a minha vida mais sentido O tempo passa, tudo será esquecido E eu continuo lutando por amor Aqui Eu continuo morando onde eu morava Trabalho ao dia, mas à noite estou em casa Na esperança de encontrar a tua carta Aqui Talvez não cruze nem a bomba mensageira Para dizer se você ainda está solteira Ou já tem outro outro fã no meu lugar Nós 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 que guardamos entre nós tantos segredos Dizer que amava eu tentei e tive medo Porque a emoção embargou a minha voz Porque a emoção embargou a minha voz Nós Nós que aceitamos o que o destino desfez Mas eu preciso te encontrar mais uma vez Há tantas coisas que eu preciso te dizer Há tantas coisas que eu preciso te dizer Nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta Por isso, venha almoçar no restaurante Paladar Comida caseira com toque especial Cardápio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos, casamentos, aniversários e contratos com empresas Lembre-se, quando sua fome apertar Restaurante Paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas 696 Bom sucesso A Farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos Perfumarias, higiene pessoal e ainda conveniência Ofertas imperdíveis toda semana Venha e confira Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa Aqui tem Farmácia Popular A Farmácia Santa Cruz fica na rua Padre Salvador Renas 700 Próximo a Unicentro E o disco entrega é 3035-4422 Mecânica Santin Peças e serviços Serviços de torno Solda, autoelétrica E uma gama de peças novas e usadas Para o seu caminhão Mecânica Santin Fica na rua Guairacá Número 67 No bairro Conradinho Telefone 3624-4028 Mecânica Santin Móveis Móveis eletrodomésticos e utilidades para o seu lar É Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada Cinco vezes de setenta e nove e noventa e oito Ou trezentos e cinquenta à vista Mesa quatro cadeiras Por trezentos e cinquenta à vista Móveis Oliveira Rua Basílio Ribas Quatro sete oito Bairro Industrial Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza, frutas, verduras, carnes, laticínios, padaria, confeitaria e muito mais Super Mustaque Leve mais, pague menos Avenida Castelo Branco, três cinco zero Morro Alto Fone, trinta trinta e cinco, quinze oitenta e três Super Mustaque Pressoto Indústria metal-mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Pressoto fica na rua Timbira, sete sete meia, Vila Carli Telefone, três meia dois três nove três sete dois Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro e de moto Com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento também Não se preocupe Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco Telefone três meia dois dois cinco sete treze Ligue também no nove 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 dezoito oito sete vinte e oito Rua Capitão Rocha, número dez noventa e cinco Na Vila Carli Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido Que vai ao ar todos os sábados Das onze até as doze e trinta E você pode mandar sua mensagem pra nós Nós vamos atendendo aqui da maneira do possível, viu Vou te contar uma coisa, viu Também quero mandar um abraço para os motoristas de táxi Também aos caminhoneiros, um grande abraço E também pra você que tá se preparando Pra dançar o Fandango hoje lá no Jordão, né Hoje, logo mais a partir das vinte e três horas O Miguelzinho da Acordeona convida a todos Que se façam um presente, tá bom É aí no clube aí do nosso amigo Madruga Miguelzinho da Acordeona e o grupo Orgulho Pampiano É gaitaço pra mais, é Neto, hoje, tá bom E o bailão vai ser mais ou menos desse jeito aí, ó E essa música é bem fandangueira E tá no nosso repertório Chegamos aí Os mateadores trancando o livramento Vamos lá pra minha casa, rapazes e velhos Do livramento pro mundo, hein, já Vai ser um trago Passei um mês de campanhares, bloqueando o aborrado Lascendo o terreno, tampa e azeitando os alambrador Penso até em mudar de vida e me acomodando Boeiro pegar uma moça direita pra deixar de ser soltei Escutei de relantina falarem de uma portada Num baile com a moda antiga Uma chunção nega aljada Esqueci do meu descanso e a escaseira Lá vão lá pra não ser se deixa essa vida ou se ainda dá pra levar Nas campeãs de ginécia Eu ando louco pra me enganar No trancão de livramento Eu ando louco pra dançar Eu vou pegar Uma morena cinturada Que me agrada na bandeira E no trancão de poder Isso eu vou machucar E fazer feira a noite inteira Então daí estamos de volta Depois do trancão de livramento Nós vamos fazer o seguinte Eu quero dar dois recados especiais pra você Pra você que tem sua van Precisa fazer uma pequena mecânica Quer fazer aquela revisão especial Tem que fazer, claro A van tem que fazer mesmo Qualquer carro Então você vai até a Oficina São Cristóvão Do meu grande amigo Valdir Lá você recebe um ótimo atendimento Os melhores preços da região Oficina São Cristóvão Do meu grande amigo Valdir Também pra você que tem sua cordiona Precisa fazer um pequeno reparo Afinação, essa coisa toda Transferir Super 7 até para Super 8 Enfim, conserte em geral Tá bom? Você procure pelo Zia Santanho especializado Aí no bairro da primavera Com os melhores preços E o melhor atendimento Tá dado o recado? Então tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos pra música Vamos deixar aí o Tchê Barbaridade Com a música Não é Hora de Parar Esses gaiteiros do Tchê Barbaridade Só que o saco continua Mas já não é Hora de Parar É cedo demais pra estar no fim Não tem que a morena quer dançar E não para de olhar pra mim Preciso de você pra acompanhar Eu com ela vou dançar Não precisa ter inteira canção Eu a conquisto com a volta no salão Eu a conquisto com a volta no salão E eu da magia desses dedos Essas tétuas tem segredos Se torna uma chute de encontrar Carideiro dos dedos ligeiros Descute meu apelo e não pare de tocar Mas já não é Hora de parar É cedo demais pra estar no fim Não tem que a morena quer dançar E não para de olhar pra mim É Cedo não é Hora de Parar É cedo demais pra estar no fim Não tem que a morena quer dançar E não para de olhar pra mim Preciso de você pra acompanhar Eu com ela vou dançar Não precisa ter inteira canção Eu a conquisto com a volta no salão E na magia desses dedos Essas tétuas tem segredos Se torna fácil de encontrar o par Carideiro dos dedos ligeiros Escute meu apelo e não parem de tocar Mas já não é Hora de Parar É cedo demais pra estar no fim Não tem que a morena quer dançar E não para de olhar pra mim Para te levar pra dar Vai! E na magia desses dedos Essas tétuas tem segredos Se torna fácil de encontrar o par Carideiro dos dedos ligeiros Escute meu apelo e não parem de tocar É Hora de Parar É cedo demais pra estar no fim Não tem que a morena quer dançar E não para de olhar pra mim E não tem que a mais É isso que ele tem que ir Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Minha gente querida, você que gosta do seu barbaridade e que tá feliz Dá um grito pra gente aí Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Sem barbaridade, o jeito do gauchão Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Não levou fé quando eu disse fim da campanha Comigo o sistema é bruto, só galo de trem amanhã No paneirão meu danço tem barbaridade Já corro corpo com corpo, mas sinto bem a vontade E foi assim que ela mudou de ideia E já não querendo saber do escuro aqui da cidade Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Eu já sabia, balançou o coração Eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Não levou fé quando eu disse fim da campanha Comigo o sistema é bruto, só galo de trem amanhã No paneirão meu danço tem barbaridade Já corro corpo com corpo, mas sinto bem a vontade E foi assim que ela mudou de ideia E já não querendo saber do escuro aqui da cidade E foi assim que ela mudou de ideia E já não querendo saber do escuro aqui da cidade Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Ha, 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 eu já sabia, balançou o coração Não levou fé quando eu disse fim da campanha Comigo o sistema é bruto, só galo de trem amanhã No paneirão meu danço tem barbaridade Já corro corpo com corpo, mas sinto bem a vontade E foi assim que ela mudou de ideia E já não querendo saber do escuro aqui da cidade E foi assim que ela mudou de ideia E já não querendo saber do escuro aqui da cidade Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Ha, 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 eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão Ha, 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 eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixona pelo jeito do galjão Entre outros Atendimento especial Aquarela Embalagens Avenida Sebastião de Camargo Ribas 602 Bom sucesso Telefone 3624-4451 WhatsApp 999-51-1139 Aquarela Embalagens Restaurante Bom Apetite Ambiente familiar Com uma saborosa comida caseira Servimos buffet por quilo Livre e Marmitex Cardápio variado Com 20 tipos de pratos quentes E 20 tipos de salada Acompanhado sempre De uma saborosa sobremesa Como cortesia O atendimento é de segunda a sábado Restaurante Bom Apetite Na rua Saldanha Marinho 878 no Trianon Telefone 3304-9533 Borracharia do Melo Serviços De concertos E vulcanização Também compra e venda de pneus usados O horário de atendimento é de segunda a sábado Das oito às vinte horas Domingos e feriados Das oito às dezessete horas Borracharia do Melo Na Avenida Sebastião de Camargo Ribas 838 no Bom Sucesso Borracharia do Melo Casa de Doces Casa de Doces Uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação Você não pode deixar de conferir nossa sessão de produtos para a festa junina Pensou em doces? Pensou Casa de Doces Na rua Quintino Bocaiuba 2238 no centro Telefone 3623-9275 Está pensando em vidros com menor preço para sua residência ou empresa? Eu tenho a solução Casa do Vidraceiro Vidros temperados Box para banheiros Vidros comuns Espelhos E muito mais Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso Casa do Vidraceiro Rua Albano Teixeira 501 Bairro Industrial Casa do Vidraceiro Ney Barbershop Atendimento personalizado e cuidadoso Onde a elegância masculina toma forma em seu contorno mais natural Ney Barbershop Agora em um novo endereço Com estrutura ampla e aconchegante Temos também espaço kids e aquela cerveja gelada Ney Barbershop Rua Pedro Siqueira 1327 No bairro Santana Telefone 3304-3584 Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para os Piada Faraó Peças, vestuários, consertos, revisão, manutenção e serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas Equipe altamente qualificada Os Piada Faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 3304-4048 Ou 3304-4046 Servitec Refrigeração Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos E refrigeração e refrigeração em geral Instalação e manutenção de ar-condicionado Temos o mais completo estoque de peças da região Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe! A Servitec lhe empresta um enquanto conserta o seu Servitec Refrigeração Na Avenida Moacir, Júlio Silvestre 2027 Na Vila Bela Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa Ô produção, o que que tem mesmo? Eu não escutei direito aí O Renatinho fala uma coisa, o Paulo fala outra, o Maestro fala outra Eu vou ter que contar uma coisa agora, não sei quem que eu atendo aqui agora Me diga lá o que que tá sucedendo aí, me diga Ah tá, pra Camila, aí da cidade de Prudentópolis É isso, tá dando o recado, é só isso Também para o Maestro Matias, aí de Laranjeira do Sul Um grande abraço, viu? Vou ter que contar uma coisa, só pra falar o nome da moça de Prudentópolis Ó, me aduzia de caboclo aqui Um gritando pra lá, outro pra cá, não sabia o qual que eu atendia Mas tá bom, enfim, deu tudo certo, né? Tá bom? É, também deixo mandar um abraço aí para todos os bairros de Guarapuava Mais uma vez, obrigado do carinho da audiência Um abraço para o seu Antenor, aí no bairro Bom Sucesso e também a todos os seus familiares Também eu quero mandar um abraço aí para o A seu Alaor É, o irmão aí do doutor Antenor, né? Isso mesmo, né? Eu fiquei conhecendo ele lá, o índio véio, lá no Boqueirão, viu? Vou ter que contar, viu? Mas viu, doutor Antenor, viu? Ele é mais reforçado que você, viu? Tem que contar uma coisa, viu? Aquele se der um soco no pião, faz ele ir para a UTI, viu? Na hora, viu? Tem que contar uma coisa Vamos fazer o seguinte, vamos para a música, vamos deixar de brincadeira aí E vai para todo o pessoal da live A música com os carreteiros Vai que vai! Vaneira que me larga pela sala E essa caída quase fala Nesse pole que se vai e vem Vai que vai Vem que vem Dançando com o meu bem Vaneira que me larga pela sala E essa caída quase fala Nesse pole que se vai e vem Vai que vai Vem que vem Dançando com o meu bem Olha o tipo do gaiteiro A cor colhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a cena mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro A cor colhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a cena mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo E eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego Quero só saracocha Agarrado na cintura Com esta china que me agrada Atravesso a madrugada Até o dia clarear Eu te pego e eu te largo E eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego Quero só saracocha Agarrado na cintura Com esta china que me agrada Atravesso a madrugada Até o dia clarear Vaneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala Nesse fôlego que se vai e vem, vai e vai, vem e vem Dançando com o meu bem Olha o tipo do gaiteiro, a cor colhar, animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar, com a cena mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro, a cor colhar, animando esse entreveiro, sem parar Nesse toque madrugueiro, vou dançar, com a cena mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo, eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta china que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego e eu te largo, eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta china que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Então tá isso, estamos de volta com o nosso programa. Essa música aí, se eu não me engano, parece que é dos monarcas, né? Um abraço para os amigos do Pinhão, um abraço para meus amigos aí do Candói, um abraço aí para o seu Benjamin Refate aí no Candói, que acompanha o programa Rancho de Chão Batido. Enfim, também o programa de domingo. Amanhã o programa de domingo tá especial de primeira, tá bom? Você é o nosso convidado, porque você não pode perder a programação da TV Araucária, cada vez melhor, né? A programação da TV Araucária. Vale a pena você entrar no nosso site e conferir a nossa programação, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um abraço aí para a cidade de Jaraguá do Sul. Um abraço aí para a dona Catarina, mais uma vez, e também a todos os seus familiares, também a dona Rita, né? A dona Rita era a vizinha minha, é, lá no bairro Morro Alto, lá, agora tá morando lá. É, catarinense, dona Rita. Então, um abraço aí para vocês, Jaraguá do Sul. Um abraço, obrigado do carinho da audiência, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para a música? Esta música eu quero mandar para o pessoal aí do Faxinal do Silvério, é, próximo o Pinhão, que pediram essa música, nós vamos mandar com muito carinho. Chegando aí o cantor Baitaca com a música Do Fundo da Grota. Matando ao pé do borraio, conto causos e amedota. E o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota. Criado na campanha em reju de barro e capim, Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu decriei a remendada, dormindo pelos galpão, Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando o rodo esteladão, aquento a chadeira, quase no caralho de, Eu pingo de arreiro, relixa na estrevaria, Quanto uma saracura, vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete, relixa o ponto do ardilho. Na boca da noite me aparece um zurrinho, Vem me jabear com a decada, vai te cacoar com a cachorrada. Numa cama de pelego, me acordo de madrugada, Escuto uma mão pelada, acuando no banhada. É o meu crieixo cribagual, honrando o sistema antigo, Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando o rodo esteladão, aquento a chadeira, já quase no caralho de, Eu pingo de arreiro, relixa na estrevaria, Quanto uma saracura, vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete, relixa o ponto do ardilho. Na boca da noite me aparece um zurrinho, Vem me jabear com a decada, vai te cacoar com a água pecada. Reformando um alombrado, na beira de um corredor, No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de carro. No meu banco não estalo, eu sigo a minha camperiada, E uma perda esressabiada, voa e me espanta o cavalo. Quando o rodo esteladão, aquento a chadeira, já quase no caralho de, Eu pingo de arreiro, relixa na estrevaria, Quanto uma saracura, vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete, relixa o ponto do ardilho. Na boca da noite me aparece um zurrinho, Vem me jabear com a decada, vai te cacoar com a cachorrada. Lá no santo do cabão, oi sufiar de um dambu, No mar trincheiro é o jacu, gritão sábia nas pitangas. E bem na costa da sanga, terra, vaca e o bezerro, No barulho do cinceiro, eu encontro os bois de canga. Quando o rodo esteladão, aquento a chadeira, já quase no caralho de, Eu pingo de arreiro, relixa na estrevaria, Quanto uma saracura, vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete, relixa o ponto do ardilho. Na boca da noite me aparece um zurrinho, Vem me jabear com a decada, vai te cacoar com a peca. Que tal você economizar até 95% na sua conta de luz? Comece a gerar a sua própria energia através do sol, com a Ilumisol Energia Solar. Projetos para todos os portes, residencial, comercial e rural. Entre em contato com a empresa referência no mercado. Economize agora, com qualidade, garantia e as melhores condições. Ligue 4233046135, rua Turíbio Gomes, 974, Vila Bela, Guarapuava, Paraná. Comercial West, desde 1960, oferecendo qualidade e excelência no atendimento, tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen. Seminovos revisados, com garantia e procedência. No setor de peças e serviços, uma equipe altamente capacitada, além da mais completa linha de peças e acessórios. Comercial West, rua Azevedo, Portugal, 777, centro, telefone 3621-3343. Didio Metalúrgica, fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação, preços ou de soldas e serviços de metalúrgica. Fale com o Didio pelo telefone 999-20-9316 ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro, número 1844, no Batel. Didio Metalúrgica. La Casa Imóveis. Compra, venda, aluguel, administração de imóveis em Guarapuava, em toda a nossa região. Equipe altamente especializada, que vai ajudar você a encontrar o imóvel ideal. La Casa Imóveis fica na Rua Capitão Frederico Virmonde, 1621, no centro. La Casa Imóveis. Mano Tour, viagens de turismo e compras. Dispomos de uma frota de ônibus moderna, segura e confortável. Viagens para compras para São Paulo e Goiânia, saída toda segunda-feira, com escolta armada. Pensou em viagem? Pensou o Mano Tour. Rua Professor Ianque, 810, bairro dos estados. Telefones 3035 374 ou 998627703. Mano Tour. SOS Pneus, Auto Center e Recapagem. Aqui você vai encontrar pneus novos, remote e usados, serviço de freios, suspensão, alinhamento e balanceamento. Também trabalhamos com recapagens de pneus na linha agrícola, OTR e carga. Pneus novos, aro 13 a partir de 189 reais. Pneus remote, aros 13, 14 e 15 a partir de 139 reais. Ligue agora e faça um orçamento. SOS Pneus, seu carro em boas mãos. Avenida Dúrio Loço, 1033, bairro São Cristóvão. Sem limites, transportes limitada. Desde 1995, atuando no transporte de cereais em Guarapuava, para todas as regiões do Brasil. Há mais de 15 anos, transportando com qualidade. Sem limites, transportes limitada. Fica na BR-277, quilômetro 344. Sala 6, Guarapuava, Paraná. Telefone 3629-1111. Sem limites, transportes limitada. Então tá aí, estamos de volta no nosso programa. Já de imediato também, quero mandar um abraço para, mais uma vez, os mecânicos de plantão, os músicos de plantão. Um grande abraço, tá bom? Quero mandar um grande abraço para meus amigos da Rádio Difusora. Um abraço para o Jorge Scar. Meu grande amigo Celso Finheiro, um grande abraço. Também da Rádio Cultura, quero mandar um abraço aí para o Daniel Valentim. E também aí para o Valmor Garcia. Um grande abraço, meus grandes amigos, tá bom? Bom final de semana para vocês aí. E obrigado do carinho da audiência. E bom trabalho para vocês também, nos microfones das FM, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar a próxima música também para Xancherê, Santa Catarina. Chegando aí, é um clipe novo aí do Serrano com a música Nos Vaziados da Fronteira. Chegando aí, é um clipe novo aí do Serrano com a música Fundo de Campo, é guarda solta, escramoçando na invernada. Estância grande, é guarda solta, escramoçando na invernada. Estância grande, pago ao criado, a campo fora com a manada. Setenta quadras, setenta quadras de campo aberto, é guarda chucra, é caborteira, criada solta, é pelo fino, pelos varzedos desta fronteira. Índia da taura. Índia da taura, índio ginete, carrão de porto, esporadada. Na primavera. Corta sovada. Corta sovada. O saltorcito, rellamei larga. O calçomado. O calçomado. O calçomado. Estância grande, pago ao navio dainta, coronas, caçomado, e quadros da dois meses. O calçomado. Enckelsão vai novamente. Estância grande, é guarda solta, custodelo desропwallete e carça путemeticão de Índio de neve, garrão de potro, esporadada Na primavera, volta a sovada Pra tirar as coscas da bagualada Então tá aí, estamos de volta com o programa Você viu, Paulo, que clipe bonito do Serrano aí, né? Que belezúria, né? Eu só vou retificar uma coisa aqui Tem muita gente aí, tem bastante gente que canta, toca E, é claro, manda pra mim gravação de celular E nós não aceitamos aqui, não é eu E eu também não ia aceitar também, não vou fazer contra a emissora, é isso? Agora, se você quiser gravar um clipe bem legal aí mesmo Você pode entrar em contato na produção aí com o Paulo Que ele faz aí o seu clipe aí E eu vou te contar uma coisa O Miguelzinho só grava com o Paulo aí os clipes E tá saindo um clipe novo do Miguelzinho logo, logo, né, Paulo? Daqui mais um mês e pouco vai sair um clipe novo Mais um clipe do Miguelzinho aí Então faça isso Então, não adianta você mandar por celular Não vai dar certo, tá bom? Me desculpe, me perdoe É a regra aqui do programa E a gente tem que seguir a orientação da produção do programa Tá certo? Mas se você quiser gravar seu clipe É fácil, é só entrar em contato com a produção Fala com o Paulo, né? E de repente você gasta uns pilo aí Mas fica legal pra caramba, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pra música, né? A próxima música eu quero mandar pro pessoal do Mato Grosso É, Rio Verde no Mato Grosso Um grande abraço Também, Taquaruçu no Mato Grosso Um abraço aí para... É, como é que é? Como é que é? Balnear de Camboriú Já falei, já falei Balnear de Camboriú, tá certo? É, Chupinzinho no Paraná Também um grande abraço Coronel Vivida, um abraço E essa moça canta uma barbaridade, viu Paulo? Mas não adianta você estar se lambendo que nem gato aí, viu Paulo? Não é pros teus bicos, viu? Outra coisa, Paulo O namorado dela diz que é brabo que nem um leão, viu? Tome cuidado, viu Paulo? Vamos trazer aí a Daiane Tavares Com a música Água Mole e Pedra Dura E nós vamos para o intervalo comercial E na sequência tem muito mais! Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Vou batendo igual roteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Conheço esse divado Que é uma verdade pura Água bate na pedra Insistente a pedra pura Quando tem perseverança Não tem rocha que segura E nem coração tão duro Que uma paixão na cura Nunca perca a esperança Quem espera sempre encontra Tudo aquilo que procura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Vou batendo igual roteira É caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando E não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Tenho homem de todo jeito Neste mundo de partura E uma paixão violenta Tá me levando à loucura Faço qualquer sacrifício Por aquela criatura Parece amor impossível É um sonho nas alturas Por isso que eu não desisto Só quero ver até quando Este seu desprezo dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Vou batendo igual roteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Tanto bate até que fura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Vou batendo igual roteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta Por isso, venha almoçar no restaurante Paladar Comida caseira com toque especial Cardápio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos, casamentos, aniversários e contratos com empresas Lembre-se, quando sua fome apertar Restaurante Paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas 696, bom sucesso A Farmácia Santa Cruz A Farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos Perfumarias, higiene pessoal E ainda, conveniência Ofertas imperdíveis toda semana Venha e confira Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa Aqui tem Farmácia Popular A Farmácia Santa Cruz Fica na rua Padre Salvador Renas 700 Próximo ao Unicentro E o disco entrega é 3035 4422 Mecânica Santim Peças e serviços Serviços de torno Solda, autoelétrica E uma gama de peças novas e usadas Para o seu caminhão Mecânica Santim Fica na rua Guairacá Número 67 No bairro Conradinho Telefone 3624 4028 Mecânica Santim Móveis Móveis eletrodomésticos e utilidades para o seu lar É Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada 5x de 79,98 ou 350 à vista Mesa 4 cadeiras por 350 à vista Móveis Oliveira Rua Basílio Ribas 478 Bairro Industrial Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza, frutas, verduras, carnes, laticínios, padaria, confeitaria e muito mais Super Mustaque Leve mais, pague menos Avenida Castelo Branco 350 Morro Alto Fone 3035 1583 Super Mustaque Pressoto Indústria Metal Mecânica Corte Plasma Dobras e Soldas Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Pressoto fica na rua Timbira 776 Vila Carlos Telefone 3623 9372 Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro e de moto Com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento também E não se preocupe Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco Telefone 3622 5713 Ligue também no 99918 8728 Rua Capitão Rocha Número 1095 Na Vila Carli Então tá aí, estamos de volta no nosso programa Quero mandar um grande abraço especial para meus amigos Aí do Morro Alto Que acompanha a nossa programação Aqui pela TV Araucária Canal 18 de Guarapuá Um grande abraço, tá bom? E mais uma vez eu quero convidar todos para o grande baile Hoje logo mais à noite aí no Jordão Clube do Madruga aí no Jordão Hoje de Guelzinho da Cordeona e o Grupo Orgulho Pampiano A partir das 22 horas Iniciamos o baile E vamos até pelas tantas da madrugada Todos convidados Você de Guarapuá E de toda a região, tá bom? Que desço lá para o Jordão E tomar uma cervejinha bem gelada E dançar Dançar umas vaneiras aí, tá bom? Também quero mandar um abraço aqui Para meus amigos de Foz do Areia Foz do Areia Alô, Foz do Areia Um grande abraço Juliano da Silva Um grande abraço Tá aqui Juliano da Silva E todos os seus familiares De Foz do Areia, tá bom? Vamos para a música E essa música aí atendendo bastante pedido Também o pessoal da live Tá chegando bastante mensagem para nós Se nós não pudermos se atender hoje Nesse programa Vamos deixar para os próximos programas O nosso muito obrigado Do carinho da sua audiência Você do estado do Paraná Você de Guarapuá E de todo o Brasil, tá certo? Vamos para a música então Atendendo bastante pedido Essa música aí é dos mirins Mas quem vai cantar a música aí É o Paquito e o Joia Vaneirinha da Saudade Que saudade Nos meus tempos de piar A minha terra É tudo que eu deixei lá Meu cachorro Eu busco tão amigo Vim embora Nunca mais cassei contigo Lembra ainda Das tardes de domingo Eu dançava Eu dançava Com a namorada primeira Os domingos Sempre tinha caberada Eu sonhando Eu sonhando Um pílama Égua braga As lembranças Apertam meu coração São Francisco São Francisco Lá do bairro do lincão E tá bonito São Francisco São Francisco São Francisco No bairro do rincão Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido Que está caminhando para o final Mas sábado que vem, a partir das 11 horas, Miguelzinho da Cordeona Essa pessoa que estão vendo aqui, ao vivo e a cores Se o patrão lá da estância me permitir Estarei de volta aqui, a partir das 11 horas Para apresentar o programa Rancho de Chão Batido Amanhã tem o Enquanto Sertanejo, das 12 até as 13 horas, tá bom? O nosso muito obrigado, do carinho da sua audiência Um grande abraço e um bom final de semana E até por lá Bora! Fui frialado de uma gaúcha bonita Que meu coração palpita, linda mesmo, não é verdade Desde o momento em que eu vi essa gaúcha Tem um laço que me puxa, não se morro de saudade Naquela festa, fui com ela conversar Era linda de cantar, desta gaúcha gostei Foi nessa hora em que eu fiz a tentativa Deixei ela pesadinha e seu amor Eu vou me manter Um certo dia Pois esta sempre que tenho, de noite e vou buscar Você por rechonar, não sei feliz De manhãzinho, de manhãzinho, de manhãzinho De manhãzinha disse, eu era que eu corri Eu montei no meu pico, faz ela não fazer Em poucas horas eu cheguei na casa dela Olhei lá na canela e estava ali pra mim Dei o meu pé, e eu peguei na casa dela Dei o meu pé, e eu peguei na canela E disse, moço, 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 moço E meu baldeo Aí no canso pode perdurar o pala Vamos passando o braço, a lá vai tomar o meu pé E no assunto do velho eu falei Pra ele me apresentei, seu cantor e me olhei Sobre a lenda que eu respondo no momento Minha filha pra casamento, sua casa com o casamento Essa resposta eu queria até arma Mas eu não perdi a calma, abastei meu nem a voz Ele me disse aí perto, moro vizinho Com a barba, o céu e o vinho pra você comprar Oh, pô, foi obrigado Esse é o bom que está, oh, meu velho Veio o velho que no momento eu aprenei E todos a cada saldei, só fiz verso e renei E quando esqueça eu solava o violão O velho achou do corpo, me escala por conta velha Além de nada, meu velho não por nada Quando foi desaburada e eu roubei esse meu fim Vivemos bem nesta vida, tenho casado Sou jeito mais estimado, eu sou da cidade E todos bem nesta vida, tenho casado Sou jeito mais estimado, eu sou da cidade Eu sou da cidade Aquarela Embalagens Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de materiais escolares, além de artigos de escritório e uma completa linha de embalagens e artigos para festas, serviço de impressões e gráfica rápida. Etiquetas personalizadas, entre outros. Atendimento especial. Aquarela Embalagens. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 602. Bom sucesso. Telefone 3624-4451. WhatsApp 999-51-1139. Aquarela Embalagens. Restaurante Bom Apetite. Ambiente familiar com uma saborosa comida caseira. Servimos buffet por quilo, livre e marmitex. Cardápio variado com 20 tipos de pratos quentes e 20 tipos de salada. Acompanhado sempre de uma saborosa sobremesa como cortesia. O atendimento é de segunda a sábado. Restaurante Bom Apetite, na rua Saldanha Marinho, 878, no Trianon. Telefone 3304-9533. Borracharia do Melo, serviços de concertos e vulcanização. Também compra e venda de pneus usados. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Domingos e vereados, das 8 às 17 horas. Borracharia do Melo, na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 838, no Bom Sucesso. Borracharia do Melo. Casa de Doces. Uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais. Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação. Você não pode deixar de conferir nossa sessão de produtos para a festa junina. Pensou em doces? Pensou Casa de Doces. Na rua Quintino Bucaiuba, 2238, no centro. Telefone 3623-9275. Está pensando em vidros com o menor preço para a sua residência ou empresa? Eu tenho a solução. Casa do Vidraceiro. Vidros temperados, poques para banheiros, vidros comuns, espelhos e muito mais. Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso. Casa do Vidraceiro, Rua Albano Teixeira, 501, Bairro Industrial. Casa do Vidraceiro. Ney Barbershop. Atendimento personalizado e cuidadoso, onde a elegância masculina toma forma em seu contorno mais natural. Ney Barbershop. Agora em um novo endereço, com estrutura ampla e aconchegante. Temos também espaço kids e aquela cerveja gelada. Ney Barbershop. Rua Pedro Siqueira, 1327, no bairro Santana. Telefone 3304-3584. Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para os Piada Faraó. Peças, vestuários, consertos, revisão, manutenção e serviços em geral. Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas. Equipe altamente qualificada. Os Piada Faraó. Avenida Nereu Ramos, 2185, bairro dos Estados. Fone 3304-4048 ou 3304-4046. Servitec Refrigeração. Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos e refrigeração em geral. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Temos o mais completo estoque de peças da região. Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe, a Servitec lhe empresta um, enquanto conserta o seu. Servitec Refrigeração. Na Avenida Moacir, o Júlio Silvestre 2027, na Vila Bela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto